E aí galera da Dora Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença e as similaridades também das palavrinhas although, even though, despite e in spite of. Então, bora lá. Bom, voltando aqui, você deve estar se perguntando, né? Nossa, eu nem sabia, nem conhecia metade dessas palavras aí. Mas, bom, se você não conhecia although, ou even though, ou despite, ou in spite of, todas elas têm o mesmo significado de apesar de, apesar de alguma coisa, mas elas vão funcionar de maneira um pouquinho diferente e é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje aqui. Primeiro, vamos ver o primeiro par, porque elas funcionam mais ou menos em pares. O primeiro par seria although e even though, que eles funcionam exatamente da mesma maneira e aí depois delas a gente vai ter uma oração completa, assim, com sujeito, verbo e tudo mais. Então, a gente pode ver um exemplo aqui. Although we are not good friends, I like him. Então, apesar de nós não sermos bons amigos, eu gosto dele. Então, although we are not good friends. Então, tem a frase, tem a oração inteira aqui. We are not good friends. Tem tudo ali. E o even though seria exatamente a mesma coisa, só que ele é um pouquinho mais formal que o although. Então, even though we are not good friends, I like him. É exatamente a mesma estrutura, a mesma frase, só vai ser um pouquinho mais formal do que o although. E aí agora a gente pode ver também o outro par, que é o despite e o in spite of. Que esse par funciona de uma maneira um pouquinho diferente, que depois deles não vai ter a oração completa. Depois deles, geralmente, tem um substantivo, ou um verbo no gerúndio, ou um pronome. Então, a gente pode dizer, por exemplo, despite the rain, he came. Ou, in spite of the rain, he came. Então, apesar da chuva, ele veio. E a gente pode ver um exemplo também no verbo na forma ing, que a gente chama de gerúndio. Então, despite being tired, he kept working. Então, apesar de estar cansado, ele continuou trabalhando. Isso em inglês, aqui a gente tem em português, a gente usa o infinitivo, né? Apesar de estar cansado. Em inglês, não. Em inglês, depois dessas preposições, a gente vai usar sempre um verbo nessa forma ing, que a gente chama de gerúndio. E aqui a gente tem o verbo to be, né? O verbo ser ou estar, nesse caso estar, né? Apesar de estar cansado. A gente vai usar ele na forma ing. Então, despite being tired. E a mesma coisa pro in spite of. Tem o of, tem a preposição. Mesma coisa ali, então. Então, in spite of being tired, he kept working. Apesar de estar cansado, ele continuou trabalhando, continuou a trabalhar. Então, é exatamente a mesma estrutura nesses dois aqui desse par. Então, o primeiro par era although e even though. O segundo par é despite e in spite of. E a gente pode construir essa última frase aqui que a gente acabou de construir com o although, com o even though também. Só que pra isso, a gente vai ter que mudar um pouquinho a estrutura da frase. Porque lembra, aqui depois de despite e depois de in spite of, depois de in spite of, a gente tem um substantivo, geralmente um pronome, ou um verbo na forma do ing. E depois do although ou do even though, a gente tem uma oração completa. Então, como é que a gente faria aqui, né? Despite being tired. Como a gente transformaria isso? A gente tá falando sobre ele, né? Ele continua a trabalhar. Uma pessoa do sexo masculino. Então, vamos lá. Although, sujeito. He, o verbo. Agora aqui a gente tá falando do passado, né? He was tired. Então, although he was tired, he kept working. Então, apesar de estar cansado, ele continuou trabalhando. Em português, na verdade, a gente tem também umas coisas assim. Então, apesar de estar cansado, ou embora ele estivesse cansado. Então, a gente também tem umas coisas que mudam um pouco a estrutura, e em inglês eles também vão ter isso. Então, pode ser apesar de, pode ser embora o significado é basicamente o mesmo, só que um geralmente é um pouco mais formal que o outro. E aqui a gente pode ver, além do although, a gente pode usar o even though também. Porque lembra, eles são um par. Eles funcionam exatamente da mesma maneira. Então, even though he was tired, he kept working. Apesar de, embora ele estivesse cansado, ele continuou trabalhando. Então, eu espero que vocês tenham entendido as diferenças e as semelhanças dessas quatro palavrinhas. E por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.